Agora sim, diretor, vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto, que vem aí trazendo mais informações. Ô, eu não acredito, Alfredo, prenderam o Naná? O Naná tão gente boa, o Naná tão gente fina, ouvinte assido da cultura, foi preso. Como que ele foi preso, Alfredo? Conta pra gente. Boa tarde, Israel, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente, o Naná não vai conseguir ouvir a notícia da prisão dele, porque o rádio que foi subtraído da loja ali na Avenida Capitão Lito Mancini, no bairro Jardim Alvorada, foi recuperado pelo doutor Fernando Casati, da segunda delegacia. Aí está o Naná, Naná que furtou um rádio em uma loja ali na Avenida Capitão Lito Mancini, e saiu como quem não quer nada, aproveitou que os vendedores estavam distraídos, atendendo os clientes, pegou, montou na bicicleta e foi embora. Ao ver as imagens, assim que os funcionários perceberam o furto e foram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, o delegado já conheceu. Ah, é o Naná. Já foi lá na vila, no Jupiá, na vila de Jupiá, conseguiu localizar o Naná, e o Naná falou que conseguiu vender o aparelho por R$ 150,00 para a dona de um bar, na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont. A polícia civil foi até o local, em conversa com a mulher, ela confessou que teria pagado R$ 150,00 para o Naná e comprado o rádio. Naná foi preso em flagrante pelo crime de furto. Já a mulher foi autuada por crime de receptação e vai responder ao processo de liberdade. Receptação dolosa, quando a pessoa sabe que o produto pode ser de forma ilícita adquirido, que compra sem se atentar para as regras, pegar ali a nota fiscal, se orientar, sabendo que o produto poderia ter sido furtado, subtraído de forma errada, comprou, assumindo o risco de ser responsabilizada pelo crime. Israel, daqui a pouco eu volto para falar de roubo. Nem para ir trabalhar a pessoa tem mais paz, e o cidadão, em vez de levantar cedo para ir trabalhar, levantou e foi para roubar. Daqui a pouco todos os detalhes. Então, vamos lá.